Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro, natural aqui da cidade de Bititá, Bahia. Quero convidar você a inscrever-se no canal e Bititá e sua história, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo. Eu estou aqui na casa de Dona Abelita, que é a mãe de Ciséria. Do lado está aqui a Marisette. E aí a gente vai conversar um pouco com Dona Abelita. Ela tem 101 anos de idade, então tem uma experiência de vida muito interessante para compartilhar conosco. Dona Abelita, quantos filhos a senhora teve? Oito. Quais foram eles? Marisette, Cisélia, Iraci, Ineura e Telma, Francisquinho e Uíri Getúlio. Certo. Eu conheci os filhos de Dona Abelita, uma família de pessoas muito boas. E também Dona Abelita conheceu bem a minha mãe, o meu pai e a família dela. Gente boa, gente boa. O pai e a mãe sua. Fomos desenhos, não é, Dona Abelita? Por muito tempo. É. E graças a Deus eu tenho uma consideração muito grande pela família de Dona Abelita. E eu por a sua também, meu filho. Que Deus que te oi e te guarde. Amém. Ô, Dona Abelita, e a senhora? Morava onde antes de vir aqui para ir visitar? Eu morei em Gentil do Ouro. E de Gentil do Ouro eu desço a Miraró. Certo. E de Miraró eu moro pra cá. Lá em Miraróis, do outro lado. Certo. E assim, em termos de trabalho, o que era que a senhora fazia quando trabalhava lá no Gentil do Ouro? Era abrir no chão pra cavar ouro. Ah, na parte do garimpo. No garimpo. E no Miraróis? No Miraróis, era plantando cana, plantando arroz, mais um povo. Plantando arroz. Quem fazia, bicho? Plantando arroz, mais um povo. Ficinava a cana. Nessa época o arroz tinha que usar o pilão, não era pra tirar da palha. Era, pisado no pilão. E em relação ao sabão também, eu lembro que a senhora fazia também aquele sabão de... De sódia. Fazia sabão de sódia. Vendia. Era. Arroz. Arroz. Eu pegava madrugada. Quando era 12 horas, eu tava com dois sacos pisados. E deu prova. Marisete, quais foram os netos que você queria falar que ela criou também? Yara sempre precisava dar as coisas de Yara e Jame, se dava as coisas de Yara também, Yara sabe? Yara sabe? Que criou foi mesmo, mas eu sei lei, de Yara e Jame e do Rei Mandela e de Márcio. Certo, então foi uma história de vida assim, de uma pessoa que batalhou muito para sobreviver, manter a família. Batalei muito, meu filho. Batalei muito. Praticamente sem esposo, não foi, dona Belinda? Foi. Foi uma mãe solteira que honrou toda a família durante esse período. Nunca fiz vergonha, nunca fiz vergonha, nem aos meus filhos, nem aos meus netos. Estão eles aí que possam dizer. Ô, dona Belinda, e a senhora chegou assim a fumar cachimbo durante esses anos de vida da senhora ou não? Não, eu botava era uma capinha de fundo na boca. Fumo coringa? Não, de corda. De corda. É, daquele de corda. É. Sempre usou esse de corda. Só. Pois eu admiro muito assim uma pessoa, né? Graças a Deus, é viver tanto tempo, mesmo fazendo uso, né? Assim do fumo e tudo. É mesmo. E aí a senhora tem boa memória, tem boas lembranças, boas recordações aqui da cidade de Bititá. Como era a cidade de Bititá quando a senhora chegou para cá? Meu filho, quando eu cheguei para aqui, as casas eram contadas. Tinha aqui a casa do finador, a casa fumada por Urinda, a de Chico Desidora lá embaixo. Dominga ali em cima, que fazia muito aperto. O bar de Arara ali embaixo também. Ah, então a senhora quando chegou aqui, domingo ainda tinha a boate, não era? Tinha. Era chamada Boate Bem Te Vi. É. A senhora chegou a participar de algum movimento naquela boate, na época? Não, porque eu não andava, porque eu não gostava de andar nesses cantos, porque eu imaginava que eu vou para esses cantos, uma hora arruma uma confusão e eu não quero nem saber. E o prefeito? Agora uma coisa que eu gostava muito era de cantar roda. Certo. E o prefeito daqui na época, quem era quando a senhora chegou aqui para a Bititá? Era Vandinho. Era Vandinho. Era Vandinho. Porque ele dava feira por lá em cima. Vinha os caminhão de coisa para dar um pouco. A gente ia buscar de carroça, carrinho de lá. E aí aqui também a Bititá senhora teve uma experiência de trabalho muito grande. Não foi na roça do pessoal. Trabalhei aqui em Panepro da Laranjeira, Chico Desidoro. Trabalhei muito para esse povo. E Dona Florinda, a mãe de Chico, criou Mauricélia também? Quem mais? Só criou Mauricélia. Foi que criou Mauricélia. Certo. Ela tem uma história aqui no município de Bititá e deixou um legado importante para a gente como parteira, não é? Foi. Inclusive, quando eu nasci, eu tinha o hábito de dar até a benção que a mãe me ensinou a Dona Florinda porque ela foi a parteira que me pegou quando eu nasci. E era parteira boa. Boa, boa mesmo abaixo de Deus. Certo. Ela faleceu com quase 100 anos de idade. Foi 100 anos. 100 e pouco. Olha aí. Não foi por cento não, mãe. Hoje anos. Foi por cento e poucos anos. Eu ouvi falar que ela chegou, né? É, pode saber. Não sei se foi por cento e cinco ou se foi por cento e quatro. É, eu sei que ela viveu muitos anos, né? Foi por cento e poucos anos. Viveu muito tempo, graças a Deus também. E aí ela teve essa contribuição. Olha. E a senhora era o que dela, Dona Pelita? Eu era tia dela. Ela era filha da filata Josina. E Josina era minha irmã. Certo. E a respeito de Rosália? Rosália ainda é viva? Não, faleceu. Não, faleceu. Rosália morreu. Ela também era parteira. É, Rosália, a exceção, esse cargo de parteira foi aqui no município de Vitoral ou fora daqui? Ela... Morreu? Ela foi parteira. Ela foi parteira, foi aqui ou fora daqui? Foi na família. Mas a parede da senhora também. É. Certo. E aí Dona Folorinda também enfrentou algumas dificuldades, não foi trabalhando como parteira. Folorinda era mãe de Rosália. As vezes tinha que sair tarde da noite, para ir atender as famílias que precisavam. Tarde da noite. Quando chovia, saia debaixo de chuva. É. Para ir atender essas pessoas. É, de verdade. E Rosália foi quem pegou James. E James nasceu aqui no município de Vitoral ou fora daqui? Lá no Ioróis. Certo. Mas a maior parte da vida passou a fim na... É. A Yara nasceu aqui no outro. E a final da Marciana pegou Yara. Certo. Então essa é uma memória muito importante, não é? Para a gente. A história de vida. Oi! A história de vida. A história de vida. O sucesso dos arroz, o senhor falou dos arroz, pisaram? Salve. Os arroz e o senhor e a senhora a psíamo, mas o Real a senhora a senhora a falou? Falei. Muito bem. Ela falou dessa trajetória, que ela trabalhou por muito tempo aqui em Itará, e aí a senhora tem mais alguma coisa para falar, ou não pré-eleita? Terminou? Que? Terminou. Então eu quero agradecer a senhora E a família Por responder essa entrevista E que Deus abençoe muito A vida de vocês Deus te abençoe também Amém Fiquem com Deus Só isso mesmo que eu gostaria Fazer a filmagem A memória dela Que ainda está boa Amém Eu possuo o nome de Jesus Amém Fiquem com Deus E era só isso aí que eu gostaria De deixar aqui Pra vocês conhecerem um pouco Da história da vida de dona A Belém Eu também sempre tive esse ato De dar a benção a ela De dar a benção a ela Eu fico muito feliz Com o povo aqui Que ele passa aqui Ele para o carro E ele dá bem Amém 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 Fiquem todos com Deus Amém 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 Amém